O Oceano Atlântico para o Pacífico. Por isso os japoneses queriam atacá-lo. Se o Japão conseguisse atingir o canal, o tráfego de navios seria interrompido durante meses e os aliados seriam obrigados a fazer a rota muito mais longa contornando o Cabo Horn. Estrategistas navais se preparam para a missão. O plano era assim. Esta flotilha de submarinos, quatro submarinos com dez aeronaves, percorreria uma grande distância pelo Pacífico. Atravessaria o Pacífico. Uns 13 mil quilômetros, é. Até chegarem ao ponto de lançamento perto do Equador. Mais ou menos aqui. Eles iriam emergir e lançar os seus aviões o mais rápido possível. E para surpreender o inimigo, voariam numa direção totalmente diferente. Passariam pela Colômbia, fariam uma curva fechada e então mergulhariam, reduzindo a altitude, viriam por aqui na direção do canal para atingi-lo no extremo norte, aqui. A missão será extremamente perigosa para a frota de 400 e seus tripulantes. Os submarinos precisam viajar até o canal do Panamá, atravessando águas inimigas. Em meados de 1945, o Pacífico era um lago americano. Era muito difícil conduzir qualquer embarcação com segurança na região do canal do Panamá. Mesmo que os submarinos cheguem em segurança ao destino, seus alvos, as eclusas de Gatum, são muito bem protegidas com uma artilharia antiaérea. Uma opção seria lançar bombas de uma grande altitude, mas essa solução apresenta os próprios problemas. As paredes das eclusas eram estruturas gigantescas de concreto reforçado com aço, com quase dois metros de espessura. Mas a 4 mil metros de altitude, pareceriam um fio de cabelo. As chances de acertar um alvo como esse eram muito pequenas. Com apenas seis aviões e apenas uma bomba em cada um, não há margem para erros. É criado um plano radical para garantir um ataque bem sucedido. Naquela altura da guerra, quase todas as missões aéreas japonesas eram executadas por kamikazes, e o plano era fazer o mesmo aqui. Devido à falta de recursos do Japão na época, não tínhamos opções, a não ser as missões kamikazes. Sei que é polêmico, algumas pessoas eram contra, mas não tínhamos escolha na época. Sabíamos que seria muito difícil acertar o alvo, mesmo com várias bombas. A missão suicida era nossa única chance. Enquanto a equipe do I-400 treina para a missão no canal do Panamá, o Projeto Manhattan também prepara sua missão. Um comitê elabora uma lista de possíveis alvos para a bomba atômica. Hiroshima é uma das cinco cidades indicadas. Enquanto cada país prepara sua arma secreta para a guerra, forças aliadas invadem a ilha de Okinawa, a apenas 1.500 quilômetros de Tóquio. 82 dias de combates brutais resultam em 100 mil soldados japoneses mortos e milhares de aeronaves e navios brutais destruídos. Diante de uma invasão americana aparentemente inevitável, o vice-almirante Ozawa muda mais uma vez a missão do I-400. O novo alvo é o atol de Uliti. É o local onde se reúne a enorme frota americana que se prepara para invadir o Japão. O I-400 era a base para as unidades que tinham atacado Okinawa e provavelmente para aquelas que seriam enviadas ao confronto final de um continente. Os suprimentos também saíam de lá. Na fotografia, eu vi diversos porta-aviões americanos. Nosso comando ordenou que atacássemos o maior número deles possível. O plano estabelece que dois supersubmarinos, o I-400 e o I-401, além de dois submarinos menores, partam do Japão separadamente e se encontram em um local pré-determinado. Antes do amanhecer do dia 17 de agosto, seis Seirãs serão lançados em um ataque kamikaze. Para aumentar as chances de sucesso, Arizumi ordena que a tripulação pinte os bombardeiros com as cores americanas em uma clara violação das regras da guerra. Os pilotos eram contra a pintura dos aviões em cores americanas. Eles achavam desonroso, estavam dispostos a morrer, sabiam que não iam voltar. Mas a missão está repleta de problemas. A caminho de Ulite, um dos submarinos menores é afundado por um encoraçado americano. Todos os 140 tripulantes morrem. É um sinal do que a frota terá de enfrentar. Numa tentativa de evitar navios inimigos, Arizumi decide fazer um desvio e muda o ponto de encontro. Mas a mensagem não chega ao destino e o grupo não se encontra. Enquanto o I-400 e o I-401 tentam revisar o plano de ataque, notícias chocantes chegam pelo rádio. Os Estados Unidos derrotaram o Japão com sua própria arma secreta. Em 6 de agosto, uma bomba atômica destrói a cidade de Hiroshima, matando 80 mil pessoas. Em 9 de agosto, a segunda bomba atinge Nagasaki. 40 mil pessoas morrem. A cidade fica em ruínas. Seis dias depois, em 15 de agosto, o Japão se rende aos Estados Unidos. Em seu discurso pelo rádio à nação, o imperador Hiro Ito pede à população que suporte o insuportável e que tolere o intolerável. No dia seguinte, dia 16, recebemos um telegrama ordenando-o cessar fogo. Quando recebemos esse telegrama impensável, começamos a cair na realidade. A partir de então, começou um drama a bordo. Naquela época, não existia o conceito de se render e continuar vivo, na Marinha Imperial. Os capitães dos dois submarinos decidem reverter o curso e voltar ao Japão. Ninguém quer entregar as embarcações, nem passar pela humilhação de ser capturado em águas inimigas. Para proteger seus segredos, Arizumi ordena que as tripulações joguem os aviões com as cores americanas no oceano. Os submarinos japoneses não têm como enfrentar a frota americana. Dois destroyers dos Estados Unidos localizam o I-400 a 300 quilômetros da costa japonesa, em 28 de agosto. O submarino gigante, por um breve momento, tenta escapar. Em seguida, se rende sem resistir. Harry Arvidsson é um dos primeiros americanos a embarcar no I-400. Quando nos aproximamos do submarino e vimos o que era, pensei, essa é a maior coisa que eu já vi. E em 29 de agosto, um submarino dos Estados Unidos, o USS II, localiza o I-401. Carlo Carlucci era um marinheiro no submarino americano. Eram três ou quatro da manhã, quando ele foi detectado pelo radar. Ninguém sabia o que era até chegar bem perto. Chisui, o I-8 estava a bordo do super submarino japonês. Não queríamos entregar aquele submarino magnífico aos Estados Unidos.